Galera, tá começando mais um Confrão dos Mortais E mano, hoje galera... Bom galera, eu fiz o vídeo aí do Rodan vs o Kong Só que aí mano, meio que deu erro quando foi enviar Então mano, eu vou deixar o Rodan pra depois Eu vou logo botar ele pra lutar com o Monstro Zero Porque mano, eu tô muito ansioso pra ver quem vai ganhar mano Deixa eu vir aqui pedir aqui ó Mano, tem ainda uma arma horária de Godzilla pra ele lutar Então mano, ainda é muito bicho pra ele lutar galera Mas eu acho que até agora o mais forte será o Monstro Zero Então vamos lá mano, vamos precisar aqui Monster Monster Pera aí Aqui ó, tá aqui o bicho Que esse aqui ó Monstro Nightmare Monster Zero Vamos ver o Monstro Zero Eu acho que quem acertou aí mano, olha aí ó Pera aí cara Ó quem é o Monstro Zero Olha aí quem é o Monstro Zero É o Ghidorah mano Ainda tem o Mecha Godzilla Ainda tem o Armored Godzilla E ainda tem o Godzilla Olha aí ó Tá aí o Ghidorah Né mano, do Ghidorah, tá aí o Ghidorah Eles colocaram agora o Kong 2021 pra lutar com ele Começou galera, começou Galera eu acho que o Kong vai perder mano, na moral eu acho que sim O Ghidorah vai soltar aqueles raios dele Olha isso mano Beleza Caraca, olha a vida do Kong velho Caraca, não vai perder velho Olha o raio, olha o raio Vamos lá Kong, vamos lá Kong Caraca velho Caraca mano Será que ele vai ter a terceira derrota O Kong mano Caraca velho Que louco mano Caraca velho, tá metendo coisa no Kong Caraca, recuperou a vida do Kong A vida do Kong galera Olha a vida do Kong Não pode ser mano Matou galera Mano, não falei galera O Ghidorah venceu do Kong mano Simplesmente isso velho Mano, eu falei que o Kong ia perder galera O Kong tá muito mais fraco do que o Ghidorah velho Ele é, o Ghidorah é muito superior E se não fosse pela ajuda da Amofra galera Na minha opinião Godzilla ia perder pro Ghidorah Porque o Ghidorah ele é mais forte do que o Godzilla galera Sabiam disso? Ele é mais forte do que o Godzilla Em nível de poder ele é mais forte Agora em nível de defesa também ele é mais forte A defesa dele é ultra E o poder também é ultra E o poder também é ultra Godzilla é muito alto E também a defesa é muito alta Mas o Ghidorah é nível ultra Ó, deixa eu vir aqui ó É, Kong, vamos lá Kong com machado Aí a gente sabe que esses daqui ó Ali, eles não lutam né mano Eles não lutam Vamos lá Colocar agora o monstro O Kong O monstro do zero Não vou se afastar não Caraca velho, caraca Tentar pegar o melhor ângulo aqui galera Mano do céu O Ghidorah recupera a vida Caraca, recuperou a vida do Kong Caraca, o fogo vai perder Que louco mano Tá dando mais trabalho O Ghidorah hein mano Tá dando mais trabalho Mas vamos lá Venceu E o Ghidorah ainda ficou com a vida cheia galera Mano do céu Esse dragãozão é muito massa velho E aí dragãozão Mano, o meu segundo preferido galera É, o meu primeiro é o Godzilla O meu segundo é o Mechagodzilla E o meu terceiro é o Ghidorah Mas o Ghidorah ainda é mais poderoso Do que os dois juntos Se eu não me engano mano Olha isso galera Ele pega os raios mano Que massa velho Mas agora mano Eu vou colocar um bônus pra vocês Olha ali, olha ali mano Olha isso galera Tá voando galera Olha ele voando galera Mano, foi embora Olha ele voando Você tá louco Fio Dá barra aqui logo nele aqui E vamos para o bônus E esse aqui mano Ó Eu acho que ele é mais poderoso Do que o Godzilla Kong Versus Armored Godzilla Mano do céu Caraca véi Toro pro pau Toro pro pau Eu saí do jogo mano Eu perdi a luta Meu Deus do céu mano Eu sou um bull Vamos colocar aqui agora galera De novo O Armored Godzilla É bom que vocês conseguem ver eles né Olha aí ó Top Versus aqui do outro lado O Kong Que é o macacão né mano Vamos lá mano Vamos lá Caraca Começou mano Começou Olha o raio Olha o raio galera Olha o raio Caraca Tirou a vida do Kong Mano Caraca velho Puxa no QA Godzilla recuperou a vida Godzilla com armadura galera Você tá louco Como que vai perder galera Olha aí ó Já era mano Já era pro Kong Perdeu galera O Kong perdeu mano É isso Vamos lá Armored Godzilla Versus Kong com machado Cara Caraca velho Eu não puxo mano Caraca velho Caraca velho Dando mais trabalho pro Godzilla galera Tá tirando vida galera 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 tá tirando vida mano Tá tirando vida E o Kong Ih o Kong vai perder galera Galera O Kong perdeu Caraca olha isso ali mano Olha o que ele fez no chão O Kong perdeu Mas olha a vida do armadura de Godzilla É mano Ele ficou até com a vida E baixa né mano Mas também nem tão baixa Mas já vimos aí Que o armadura de Godzilla Ganha dos dois Kongs Então vamos lá Vou contar aqui Godzilla O Kong perdeu pra seis Isshilas Sobraram duas Perdeu pro Muto Prime Perdeu pro Ghidorah Perdeu agora pro Armored Godzilla Então mano Não tem né velho Não tem chance mano O Kong só ganhou Quando foi os dois Kongs juntos O Kong com machado E o Kong normal Contra as Isshilas Né mano Na verdade contra os Mutos Eles ganharam Então mano O Kong teve aí ó Uma Duas Três Quatro Peraí Deixa eu contar Isshilas Uma Muto Duas Muto Prime Três E Godzilla Quatro É mano E o Ghidorah Caraca ele teve cinco derrotas Galera Cinco derrotas Aí beleza E agora mano Eu vou Galera Vamos ver quantos Godzilla Tem aqui ainda Tem ainda Eu vou aproveitar Vou mostrar Bom galera Ainda tem o Mechagodzilla Esse Armored Godzilla Também que tá aqui E também o Godzilla 2021 E tem esses aqui galera Que é Kong O Kong ali Mas eles não fazem parte do Godzilla Então só são três Godzilla Caraca mano Ainda falta o Mechagodzilla Eu vou mostrar ele pra vocês É galera Mano Vamos ver aqui Mostrar pra vocês Mano O Mechagodzilla Tem uma animação muito legal Galera Muito legal mesmo Vamos pegar aqui o Godzilla Também Vamos lá galera Olha isso aqui mano Olha isso Ele fica assim ó Quando não tem ninguém Ele desliga Desliga aí meu filho Olha aí galera Quando não tem nenhum Bicho perto dele Ele fica assim ó Desligado Agora se eu colocar o Godzilla Aqui ó Vocês vão ver a briga mano Olha isso galera Olha o Godzilla Mas a briga deles Não vai ser hoje mano Olha aí ó Godzilla que a gente conhece Cadê o Mechagodzilla? Olha aí ó Já viu mano Já viu Olha isso Vamos para esse vídeo Tchau 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 Tchau